Montada a cavalo no meio da mata Lá vai Anaí Meu fogo selvagem esperando o seu corpo Lá vai Anaí 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 E as flores se foram murchando enquanto ela passava Como se fosse um aceno a deusa flor O seu mundo verde chorava Não cantava o bem divino Sabiam que o fogo esperava na trem da inimiga seu corpo Anaí Montada a cavalo no meio da mata Lá vai Anaí Seguida da trigo no passo da morte Lá vai Anaí 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 Por ser o sorriso mais belo que nasceu na tribo Um anjo cheio de candura que a selva criou Espalhando amor e carinho Conquistou a tribo Tupi Seu chefe então desesperado todo enciumado Queimou Anaí Montada a cavalo no meio da mata Lá vai Anaí Meu fogo selvagem ardente Queimando lá estava Anaí 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 A CIDADE NO BRASIL